Olá queridos e amados do canal VegFlix, eu sou a Carol Destro pra mais um vídeo aqui falando um pouquinho das mentiras sobre o veganismo Quero saber, você já contou alguma delas? Ou então, você já ouviu essas mentiras por aí? Bora pra mais um vídeo Já que você veio parar aqui, bora se inscrever nesse canal, dar o like desse vídeo E ative os nossos... esvanzos Ative as notificações porque só assim você vai ficar por dentro por tudo que acontece aqui nesse canal maravilhoso Tem desafio, tem receita, tem vídeo novo toda semana, então bora se inscrever Tô aqui pensando sobre as principais mentiras que rolam aí sobre veganismo Vou chamar alguém pra me ajudar Esses veganos aí, mó frescurinha, tudo mano saudável Errou! Quer dizer, o veganismo pode sim ser muito saudável pra você Inclusive é uma das vertentes que muitas pessoas procuram O estilo de vida vegano pra melhorar a sua saúde Porém, também dá pra ser vegano comendo muito lanche com batata frita por aí Muitos industrializados Então não tem como a gente dizer que todo vegano é saudável Porque isso é uma mentira Mas logo que você fala que você é vegano, a pessoa pensa Nossa, que saudável, que natureba Nada disso Mentira! Tem vegano que não é saudável não Essa parada aí de veganismo, mó negócio de gente rica Não é verdade Mentira! Veganismo vai custar o quanto você quiser e o quanto você puder pagar Que eu sou rica! Eu mesma passei a economizar muito mais depois que eu virei vegana Porque eu gastava muito com peixe, salmão, alguns produtos industrializados E hoje a minha alimentação sai muito mais barata Porque eu compro tudo na feira, no sacolão, frutas, verduras e legumes É claro, um produto ou outro industrializado Talvez um queijo, aqueles embutidos que parecem presunto Eles são um pouquinho mais caros mesmo Mas não necessariamente você precisa consumir esses produtos pra virar vegano Então ó, abra sua cabeça Que o veganismo não é caro não Ele vai custar o quanto couber no seu bolso A máquina de lavar Toca uma música Tá bom minha filha, já lavou a roupa Esses mano vegano aí, tudo fraco pra nós Tem nada de proteína Ih, é ruim hein? Não vou nem falar sobre essa Fica comendo soja aí mano Essa parada de soja aí faz mal ó Dá até tetinha Eita lasqueira, pessoal desatualizado Já tem um monte de estudo aí Falando que comer soja não faz mal Soja pode ser muito saudável pra sua saúde Não tenha medo de consumir soja É claro, tudo precisa ter um equilíbrio pra moderação Se você comer só banana Se você comer só maçã Se você comer só macarrão Não vai ser legal pra sua alimentação Mas comer soja não faz mal a ninguém Outra coisa, quem disse que vegano só come soja? Eu hein? Tanta coisa pra comer Esses vegano aí é chato pra caralho Mentira, olha eu que legal Não, verdade, não Essa foi verdade Essa foi mentira Tá Tem vegano chato também Vai É verdade Quer dizer, às vezes não Esses mano vegano aí nem tem vida social, velho Nem sai de casa Chamei pro churrasco, mano, nem foi Nada disso Quer dizer Tem vegano lá no social aí Porque tá só cheio mesmo disso aí Às vezes eu não saio Porque eu tô cansada das pessoas Mas Dá pra vegano fazer o que ele quiser Na vida social dele Eu mesmo vou em churrasco Coloco minha cebola lá na churrasqueira Sabe uma dica legal do churrasco? Nem é sobre esse vídeo Mas vou tentar pra dar pra vocês Já leva os seus legumes temperados E chegando lá Você faz uma trouxinha de papel alumínio Porque aí não fica ali Roçando na carne, sabe? Se você não tiver afim Então aí é a sugestão Vegano tem vida social sim Eu vou pra tudo quanto é lugar Já vi várias minas que viraram vegana E engordaram pra caramba É verdade Olha Eu Esmagreci Como diz a minha avó Minha avó Acho que eu tô até muito magra Mas dá pra engordar sendo vegano? Dá Dá pra engordar você sendo o que você quiser Né? Comer mal Comer fora de hora Não praticar atividade física E não levar um estilo de vida saudável Vai engordar mesmo Mas isso aí não tem nada a ver com veganismo O veganismo dá pra manter o corfinho sim, gente Tô fora desses veganais Só come e mato, véi Já vi os pratos dos caras Só salada Não! Nada disso! A gente come salada também Porque todo mundo deveria comer salada Mas ó Veganamente Tem cada hambúrguer Tem cada batata frita vegana Gente Chocolate Feijoada Lasanha Vegano não come só alface não Tem um monte de gente contando essa mentira por aí Essas coisas aí muito restritivas de vegano Faz mal pra saúde Ah tá! Faz bem pra saúde e comer carne, né? Bem pra saúde é o que? É mortadela, né? Salsicha que fala, né? Que a OMS lá em 2015 classificou como cancerígeno Ah tá! Desculpa Tinha esquecido Que era comer salame que fazia bem Pô! Tô comendo brócolis Errei E eu, véi Tô fora Eu, você é nunca vegano Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Isso disse todo vegano antes de ser vegano Eu já disse E você? E aí? Quero saber se tem mais mentira que vocês têm ouvido por aí Conta pra mim aqui nos comentários Vamos desvendar esses mitos do veganismo E me conta aí em off, vai Qual é a mentira que você tem contado por aí Pra convencer a galera a ser vegana? Manda aqui pra gente conversar Mais do meu dia a dia Vocês encontram lá no meu canal Carol Vida Vegan Vegflix Universo Veg Em um só canal Mua!